Aqui também tem uma fita, e abrindo aqui, nós temos um cabo USB tipo C, claro que não é isso importante da caixa. Tem esses dois cabos grossos aqui, com essas pontinhas finas, é parte importante da caixa. Tem um pouquinho de fita de níquel, isso sim já diz o que tem aqui na caixa. E essa caixinha preta, é o que literalmente a gente mais quer aqui dessa caixa. Essa aqui é a maquininha de solda ponto, com bateria interna, é USB tipo C, e dentro dela, tem uma bateria, com uma capacidade bem alta de descarga, 639 amperes, a 4.2 volts. E daí a gente usa aqui, e faz solda ponto com ela. Coloca aqui, as pontinhas, negativo e positivo. E aqui tem um botão de switch, pra gente selecionar os modos. Vamos ver, se manter segurado que ela liga. Não sei se veio carregado ou não. Depois vamos testar gente, isso aqui ó, muito legal isso aqui. Lembra aquela case de Dewalt? Exatamente, exatamente, pra montar esse tipo de coisa.